Existem sinais psicológicos de um possível quadro de overreaching e overtraining? Eu sou o professor Fábio Saskini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Mas antes de responder essa pergunta, se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia, está esperando o quê? Vai lá, faça sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado a cada vídeo que entra aqui no canal. Todas as terças e todas as quintas, um novo vídeo sobre fisiologia do exercício e do treinamento para você. Tudo bem, se você não assistiu o vídeo passado, os possíveis sinais fisiológicos de um quadro de overreaching ou overtraining, clica aqui em algum lugar e assista ao vídeo anterior, porque ele é importante para você poder entender esse aqui, beleza? Bom, existem sim vários sinais psicológicos que podem indicar um possível quadro de overreaching ou de overtraining. E esses sinais psicológicos, na maioria das vezes, você que é fisiologista, profissional de educação física, você vai começar a entender se esses sinais psicológicos estão acontecendo observando o comportamento do seu aluno e o comportamento do seu atleta. Então, quais são os 10 principais sinais psicológicos de um possível quadro de overreaching e overtraining? Vamos ver aqui. Bom, primeiro, um aumento do nível de percepção de estresse. Você tem o seu aluno, o seu atleta, que você percebe que é uma pessoa que está sempre se relacionando bem com as pessoas, não parece ser uma pessoa estressada, e de repente você começa a detectar que a pessoa está ficando de pavio curto. Ficar de pavio curto um dia ou outro é natural. Por quê? Porque durante o nosso dia, podem acontecer várias coisas que vão nos deixar chateados ou estressados, e aí é natural uma vez ou outra eu parecer mais estressado. Agora, se eu não era estressado e o meu aluno começou a ficar estressado ao longo das sessões de treino, opa, parece que a percepção de estresse pode ter aumentado. Segundo sinal é um aumento da ansiedade. E se você tem um aluno que não aparenta ser ansioso e de repente começa a ficar ansioso? De repente você está lá do outro lado da sala de musculação, e antes ele vinha caminhando numa boa, sorrindo, te chamava para você ir lá e orientar o próximo exercício, e agora de repente o sujeito lá do outro lado da sala de musculação começa a gritar te chamando, esse cara está ficando de pavio curto, esse cara não está tendo calma para fazer as coisas. É um possível sinal psicológico de overtraining. Sinais de depressão. O seu aluno era sempre muito participativo, muito sorridente, conversava com todo mundo. Aí de repente você começa a notar que esse aluno está mais no canto dele, está mais quietinho, não está mais se envolvendo com os alunos da academia ou com você. Isso pode ser um sinal de um início de uma depressão. Diminuição da capacidade de concentração. Sabe quando você tem um atleta que ele é extremamente focado, extremamente concentrado, e de repente ele perde essa capacidade de concentração. Se ele perdeu essa capacidade de concentração, pode ser um sinal psicológico de um quadro de overreaching ou overtraining. Aumento do medo. Por exemplo, tem muitos atletas que o sujeito se sente bem na competição, com a torcida. O sujeito não tem medo do que vão dizer dele, do que vão pensar dele. E aí de repente, do dia para a noite, esse atleta começa a se preocupar com o que estão falando dele nas redes sociais, o que a torcida está falando dele por aí, o que as pessoas estão comentando sobre ele. O atleta começa a ter medo de entrar, por exemplo, numa quadra onde tem muita torcida. Isso pode ser, sim, um sinal provável psicológico de overreaching ou overtraining. Pessoas que demoram mais tempo que o habitual para tomar decisões, também está ligado à instabilidade emocional. Olha, aquela pessoa que é sempre muito controlada, aquele aluno muito controlado, e de repente a pessoa fica descontrolada. Qualquer coisinha que você fala, ou você faz, ou você propõe, a pessoa perde a calma, a pessoa perde a estribeira, fica nervosa, começa a falar alto, começa a gesticular, começa a xingar, é sinal de instabilidade emocional. Confusão mental também é um sinal provável psicológico de um quadro de overreaching ou overtraining. A pessoa já não pensa mais com clareza, pode ser um sinal importante. E esse sinal aqui, que é o aumento da percepção subjetiva de esforço. O que isso significa? Significa assim, você dá um treino para um atleta, que é um treino que ele suporta numa boa, aí de repente numa sessão você dá esse treino, e ele sai do treino, chega para você e fala assim, pô professor, hoje pegou pesado, hein? Caramba, estou me sentindo muito cansado. Aí você para e pensa, mas eu não mudei o volume, eu não mudei a intensidade, eu não mudei o treino. Por que ele está se sentindo mais cansado? Ele está percebendo aquele esforço num nível de intensidade ou num nível de esforço maior. Se isso se repetir ao longo das próximas semanas, está tendo alguma alteração na percepção desse indivíduo em relação ao esforço. E por último, o mais grave de todos, existem atletas que entram em processo de convulsão durante e após o treino, e aí seria talvez o sinal mais forte, mais evidente de um provável quadro de overreaching e de overtraining. Então, sabe o que você conclui? Você que é fisiologista, profissional de educação física, você tem que observar muito o comportamento do seu atleta, do seu aluno. Por quê? Porque eu só vou conseguir ter uma ideia de um possível sinal psicológico através das mudanças de comportamento que são visíveis nos meus alunos e nos meus atletas. Então, lembra assim, o overreaching e o overtraining, antes de chegar a overreaching e overtraining, a sua fisiologia vai dar uma série de sinais. Os aspectos psicológicos, comportamentais, vão dar sinais. Se esses sinais não forem percebidos por nós da educação física, pelo fisiologista, e se não forem feitas as devidas adaptações no programa de treinamento, no tempo de recuperação entre sessões e na alimentação, é provável que tudo isso daqui vai evoluir para um quadro de overreaching ou de overtraining. Se entrar no overreaching, aí eu vou ter que diminuir as cargas de treino, vou ter que aumentar o tempo de recuperação, e aí por volta de 15, 20 dias eu consigo recuperar esse atleta. Se chegar a um caso mais extremo de overtraining, aí o tempo de recuperação pode ser até por volta de 90, 120 dias. Beleza? Gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu like, compartilha o vídeo, deixa o seu comentário. Deixa o comentário. Se chegar aqui mais de 200 comentários, eu vou entender que a galera está gostando, está curtindo esse formato de vídeo, e eu vou me esforçar para fazer cada vez mais vídeo para todos vocês. Combinado? Ah, e se você não está inscrito ainda, cara, pelo amor de Deus, faça a inscrição agora! Se inscreva agora, porque todas as terças e todas as quintas, um novo vídeo sobre fisiologia do exercício e do treinamento para você. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.